Fala aí ó, beleza? Boa noite aí pra geral, que é o Teco Lepti Lepti. Ô André, olha só, você postou no Facebook, jogou em todos os grupos. Depois você foi e jogou na versão WhatsApp o vídeo e jogou também em todos os grupos. Aí você foi e gravou um áudio e jogou em todos os grupos. Mas até então você não tava citando o nome, eu aqui não sou otário, né? Tu não tá lidando com nenhum otário, né? E eu resolvi me calar aqui, eu falei, deixa ele, deixa ele fingir que tá falando a verdade e o povo fingir que acredita ou então acredita, os caras que não te conhecem de perto. Agora você colocou a voz do Cândido, né? Aqui e o Cândido citou o meu nome. Mas até aí tudo bem, Cândido se reportou a minha pessoa com respeito, show de bola. Mas daí você jogando, você percebe que você tá aí, ó, cutucando com a agulha. André, presta atenção, lá dentro da Câmara dos Vereadores hoje, o Ricardo Teres falou, galera, vamos tentar uma união, vamos tentar ter paz entre nós, sem picuinhas, sem interesses particulares, individuais, pra que a gente possa ganhar essa guerra. E eu saí de lá com esse propósito, mas como sempre, cara, lidar com você é muito difícil. Ô André, pra começar, eu lá dentro da Câmara dos Vereadores, eu já falei, não seja hipócrita, não seja leviano, não seja sensacionalista com relação ao abaixo-assinado. Ontem eu fiquei sabendo que o abaixo-assinado, na verdade, foi a Moniquinha que deu a ideia, o Carlinho Soares encorpou a ideia, e eu, André, eu caio pra dentro em tudo o que eu acho que é o certo. E me associei à corrente do abaixo-assinado. E não tenho nenhum arrependimento. Você sabe por quê, André? Porque você não é confiável. Eu, Teco, não confio em você. Você é um cara que tem um índice de rejeição enorme dentro da categoria. Como é que eu vou confiar em você? Aí você coloca aí, o Cândido citou o meu nome, com todo respeito. Mas uma pessoa muito próxima ao Cândido, disse que você mexeu no projeto que foi lá entregar na Câmara de Vereadores. Como é que fica isso? Se uma pessoa muito próxima a ele. Não vou falar o nome pra não expor. E aí, falou, o André mexeu no projeto que nós elaboramos em consenso pra levar pra Câmara de Vereadores. Você é um cara que tem um índice de rejeição enorme, muito grande. Como é que eu posso confiar num cara como você, André? Quem é que pode confiar em você? Fala a verdade. Eu vou junto com esse meu áudio aqui, postar um print de uma tela que foram, que me mandaram. Como é que eu vou confiar em você, acreditar que você tá bem tensionado com o meu trabalho, meu emprego, meu dia a dia. Porque, André, diferente de você, eu repito, eu sou taxista. Eu vivo do táxi. Porra, André. É o cara aí pra dentro mesmo com a baixa assinada. Não tem ação mais democrática do que uma baixa assinada em uma fila. Concorda comigo, André? Não tem ação mais democrática. O cara que é a favor, assina. O cara que não é a favor, não assina. Agora, eu no início desse áudio, eu disse que você tá sendo um sensacionalista, leviano, hipócrita. Porque esse abaixo assinado não foi entregue na Câmara de Vereadores. Não atrapalhou nem um pouco essa ação de vocês. Porque ela não foi entregue. Pode perguntar pro Carlinho Soares. O Carlinho Soares falou hoje, dentro da Câmara de Vereadores comigo. Teco, eu não entreguei. Você sabe por quê? Porque nós não conseguimos pegar um número expressivo. Senão eu entregaria, André. Categoria de 55 mil, eu colhi 5, 6 mil assinaturas só. É um valor muito irrelevante pra apresentar na Câmara de Vereadores. Você tá sendo leviano, você tá sendo hipócrita. E quanto mais você tenta fazer isso, André, mais tu entra por ralo. Vou mandar aqui o print de tela. Você fazendo um encontro com os representantes desses aplicativos. Tá aí no print da tela. Tá aí, ó. Reunião dentro da Motave com os representantes dos aplicativos. Como é que eu posso confiar num cara como você? Me diz. Então, amigo, se tu seguir por um caminho, eu sigo pelo outro, maluco. Tu tá maluco. Porra. Tu tá doido, maluco. Olha. Quer um conselho? Vamos seguir a orientação do Ricardo Teves. Vamos tentar criar uma força única pra gente ganhar essa guerra. Porque nessa guerra política aí, nem você e nem eu vamos ganhar. Vai os dois por ralo junto com toda a categoria. Vou botar aqui o print da tela. Tô chegando em casa. Não tem como me estender com você, viu, André? Tô chegando em casa porque amanhã eu acordo cedo pra trabalhar. Amanhã eu não vou acordar tarde e ir pra um escritório, não. Tchau. Tchau. Tchau.